É de Oxalá, meu pai! Toma a conta desta banda, viu, meu pai? Gai, cês é um beijo. Viu, meu ponto? Proteção, hein? Olha, meu sã Bini dito, o babá! Olha, ele vem de Bancu, o babá! Olha, meu sã Bini dito, o babá! Olha, ele vem de Bancu, o babá! Olha, meu sã Bini dito, o babá! Olha, ele vem de Bancu, o babá! Cante, no cachulé, Cereli tá, cacungá! Olha, viva, meu sã Bini dito, o que bem? Oi, meu sã Bini dito, o babá! Cante, no cachulé, Ele tá, cacungá! Cante, no cachulé, Ele tá, cacungá! Olha, meu sã Bini dito, o babá! Olha, meu sã Bini dito, o babá! Olha, ele vem de Bancu, o babá! Olha, meu sã Bini dito, o babá! Olha, ele vem de Bancu, o babá! Cante, no cachulé, Ele tá, capuga, olha viva meu sambinito que vem, olha o seu daquitar Aquele meu caculé, ele tá, capuga, olha viva meu sambinito que vem, olha o meu caculá Olha meu sambinito, seu babá, olha ele vem de batu, babá Olha meu sambinito, seu babá, olha ele vem de batu, babá Aquele meu caculé, ele tá, capuga, olha viva meu sambinito que vem, olha o seu daquitar Música